Arrume a sua trouxa e vai de brota Arrume a sua trouxa e vai de brota Você não é firminho na patota Você errou muito comigo, é melhor se arrancar Se arrancar A sua chifra malandro é garco etá Anda batendo pra todos que é meu camarada Crocodilagem é seu caso, eu moreno a julgada Na velha prova dos nove você não passou Não passou, levou o sacode dos homens e me entregou Relatou Arrume a sua trouxa e vai de brota Você não é firminho na patota Você errou muito comigo, é melhor se arrancar Se arrancar A sua chifra malandro é garco etá Anda batendo pra todos que é meu camarada Crocodilagem é seu caso, eu moreno a julgada Na velha prova dos nove você não passou Não passou, levou o sacode dos homens e me entregou Traito Arrume a sua trouxa e vai de brota Você não é firminho na patota Você errou muito comigo, é melhor se arrancar Se arrancar A sua chifra malandro é garco etá A sua chifra malandro é garco e vai de brota A sua chifra malandro é garco e vai de brota